Música Música Então, o carnaval pra mim é tudo, é a nossa cultura, é a nossa caiz, é o que a gente traz dos nossos ancestrais, é uma coisa que a gente não pode deixar morrer. Música Eu tô bastante feliz, apesar de tudo que tá acontecendo, a crise que todas as escolas estão passando, a gente mostra que o povo do samba é um povo que vai de tudo pra que o samba não morra, que ele se eternize. Então, reciclam-se coisas dos carnavais passados, usam-se materiais mais baratos, mas não vai deixar de ter carnaval, independente do que aconteça, vai haver carnaval. Música 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 Música